Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui como um blogueiro adolescente. Estou aqui no campus da Universidade Federal da Bahia, aqui no PAF. E eu vou mostrar um pouquinho, principalmente para os meus alunos, quando eu falo que é interessante conhecer o campus da universidade. E os pais também, em vez de levar os filhos para a Shop Center, trazer os filhos para conhecer o campus da universidade, eu acho que é um bom estímulo para a galera, principalmente que está saindo do ensino médio, começar a pensar em fazer um curso superior. Uma boa opção em Salvador é passear no campus da Universidade Federal da Bahia. O pavilhão de aulas da federação é aberto ao público e as escolas também podem reservar visitas. Neste passeio rápido, andei por esta reserva verde de Mata Atlântica. Nem parece que estamos no centro da terceira maior capital do Brasil. A UFPA é a principal universidade da Bahia. Infelizmente, sofre com corte de verbas, alguns prédios, com obras em ritmo lento ou paradas. Mas ainda é o desejo de estudo de vários brasileiros. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. Estou com meu colega Ivan, estudante de Ciências Sociais aqui da UFPA. Ivan, qual é a vantagem de estudar na Universidade Federal? A gente tem um órgão público que produz ciência, ou pelo menos produzia, quando a gente tinha mais investimento. Então, a gente se sentir no lugar de produtor de conhecimento é muito bom. Na universidade particular, a maioria delas não te proporciona isso. Fora a troca de, como é que eu falo, a integração de conhecimento, de culturas, na verdade. Porque é um espaço que acolhe gente do país inteiro, né? Então, a gente tem uma integração muito grande na Universidade Federal. E isso conta muito na formação, na graduação, no mestrado, no doutorado. E isso tem um papel muito importante também, na formação do indivíduo, não é isso? Minha visita foi num sábado, um dia esvaziado para os padrões da UFPA. Embora, encontrei muita coisa funcionando. A exemplo do restaurante universitário. O preço da refeição é de apenas R$ 2,50. Só alunos têm acesso. Encontrei o balanço, onde meu filho Daniel se divertiu numa oportunidade anterior. Daniel, ó. Estou aqui no balanço que você ficou naquele dia, tá vendo? Agora quem está se divertindo aqui é papai. É no parque que fica a biblioteca mais tradicional da UFPA. Sempre há exposição de arte. Na verdade, a biblioteca irradia arte e saber o tempo todo. Vale a pena fazer uma visitinha, trazer seu filho e curtir um pouco do que temos de Bona Bahia, que é esse Centro do Saber, que é a Universidade Federal da Bahia. Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri